Olá pessoal, tudo bom? Espero que esteja todo mundo na santa paz. Lembrando já que bem no comecinho do vídeo, não poderia esquecer de falar, porque a gente se preocupa com os seguidores da gente. Pedi que vocês obedeçam às indicações dos especialistas sobre a questão do coronavírus, tá? Obedeçam, fiquem em casa, não deixem as crianças saírem, os idosos, tá bom? E vamos rezar, vamos orar para que tudo passe logo, né? Que possamos ficar protegidos pelo sangue de Jesus. Então, gente, eu vim hoje trazer para vocês a aula deste suplá com pérolas. Eu amei esse modelo, porque eu ainda não tinha feito nenhum modelo de suplá. Então, eu fiz essa base aqui, ó, nesse estilo e utilizei aqui essas pérolas. São pérolas número 6, fiz duas peças. Esse suplá ficou com 38 centímetros de diâmetro, tá, gente? Eu utilizei pérola número 6, barroco maxcolo número 6 e fio encanto, tá? Vou mostrar aqui para vocês agora aqui, gente. Eu utilizei esta cor aqui, ó, o verde pistache, que eu gosto demais dele. O código dele é 5800. Então, ele é o verde que, assim, eu acho ele super lindo. Um modelo de 400 gramas, eu fiz, me sobrou isso aqui, tá? Sobrou isso aqui. Eu creio que dê para fazer quase mais uma peça toda, né? Então, digamos que um novelo de 400 gramas é para fazer duas peças e meia, né? Então, se você quer fazer seis peças, imagino que dois novelo de 400 gramas vai dar. Então, utilizei esse verde aqui. Fio encanto, né? Esse fio encanto aqui é o fio encanto normal, não é o fio encanto slim, tá? Esse aqui contém 128 metros, tá bom? E ele é 100% viscose. Ele é um fiozinho bem lisinho. Quem nunca usou ele vai gostar de usar. Fiz esse acabamento aqui maravilhoso com ele. Dá um destaque a mais na nossa peça. Usei agulha 3,5 em toda a minha peça. Por quê? Porque aqui nas pérolas, eu coloquei as pérolas no fio. Eu não fiz trocando a agulha, tá certo? Tesoura, uma agulhinha para acabamento, minha etiqueta personalizada da Artilaze e a minha tag da Gráfica Ipiranga. Todas essas indicações aqui do que eu uso nas minhas peças para fazê-las, etiqueta, fio, tudo eu deixo aqui na descrição do vídeo os links, tá bom, pessoal? Esses materiais aqui, ó, todos vocês vão encontrar no site do Armarim São José. As pérolas. Eu fiz com pérola número 6, mas vocês podem usar pérola número 8 ou a pérola do gosto de cada um de vocês, tá bom? No vídeo eu falei aqui sobre a minha dificuldade aqui nessa parte, gente. Tive que folgar bastante o meu pontinho baixo, porque aqui a gente faz pontos baixos. Então, eu folguei bastante o meu ponto baixo para conseguir dar certo, né? Porque cada peça a gente tem que procurar uma forma de o nosso ponto se adequar a ela, tá? Talvez você já ache uma outra forma para fazer aqui na parte da pérola. Mas é isso, eu espero muito que vocês gostem dessa aula, porque assim, eu estou super encantada com essa peça. É uma peça muito rica. Aqui o bico, eu fiz um biquinho bem simples, porque a riqueza dela já é de beleza, é aqui na parte das pérolas, né? Ó, atrás como é que fica, tudo bem perfeitinho. Então, é isso, vamos à aula. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like aqui também, tá bom? E um beijão e vamos à aula. Vamos dar início aqui, gente. Vamos fazer um anel mágico, tá? Para quem não sabe fazer um anel mágico, você vai pegar o seu fio, vai passar por esses dois dedos aqui, ó. Cruzar o fio aqui embaixo. Chegando aqui, você vai segurar com esse dedo aqui, ó. Vai introduzir sua agulha aqui por baixo. Puxar o fio. Dá uma girada, ó. Calmamente, busca o fio lá atrás. Depois que eu aprendi a fazer o anel mágico, gente, eu nunca mais usei correntinha, não. Tem gente que diz que prefere a correntinha. Eu lutei, lutei, até aprender o anel mágico, porque eu acho muito melhor. Agora que eu vou fazer mais duas correntinhas. E eu vou trabalhar aqui mais 15 pontos altos. Teremos um total de 16 pontos com essas correntinhas. Gente, a primeira vez que eu tô fazendo, né, suplar com pérolas, eu optei por a técnica de enfiar as pérolas no fio, de colocar as pérolas no fio. Ainda não experimentei outra técnica. Eu, assim, apanhei um pouco na questão da... Do ponto, porque meu ponto é bem justo. E depois que eu apliquei as pérolas, a peça fechou, sabe? Ficou fechada, ficou embocada. E aí, eu tive que ajustar o meu ponto pra dar certo nessa peça. Vou falar pra vocês, mas assim, valeu a pena no final. No final, valeu a pena. Então, eu tenho aqui, ó, 16 pontos contando com essas correntinhas do início. Agora, eu vou ajustar aqui, ó, o meu anel mágico. O legal do anel mágico é isso. Você fecha aqui, ó, não fica aquele buraquinho no meio. E agora, eu vou finalizar aqui, ó, na terceira correntinha, ó. Tá certo, ó? Na terceira correntinha, eu vou finalizar. Agora, eu vou subir aqui, uma, duas, três correntinhas. Vou aqui no meu próximo ponto, pegando na alcinha de trás. Vou fazer dois pontos altos. Vamos trabalhar dois pontos altos pra cada ponto da base. Esse aqui também vai ter dois, só que eu vou colocar o outro, o último junto com ele aqui, tá bom? Ao invés de eu colocar no começo, eu já vou colocar o companheiro dele no finalzinho da carreira, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui dois pontos pra cada ponto de base. Olha só, eu concluí aqui toda essa carreira, colocando dois pontos altos pra cada ponto de base. E aqui, ó, junto com as correntinhas também, eu vou colocar. Porque eu estou contando com essas correntinhas também como ponto alto, tá certo? Então, agora, eu venho aqui na terceira correntinha. E finalizo. Importante vocês deixar essa laçadinha aqui da agulha bem justinha pra ficar uma emenda bem justinha aqui, ó. Bem legal, tá vendo? Agora, a gente vai subir três correntinhas. Vem aqui no próximo ponto e vai fazer um ponto alto. No próximo, dois. No próximo, um. Próximo, dois. Então, aqui você vai fazer um ponto alto, dois pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos, tá? Ó. O aumento sempre vai ficar sobre o aumento, ó. Tá vendo? Então, aqui você vai sempre andando. Essa aqui é um ponto alto, um aumento. Um ponto alto, um aumento. Na próxima, dois pontos altos, um aumento. Dois pontos altos, um aumento. Olha só. Aí, aqui, com a correntinha, sempre vai ter o aumento junto com ela, tá? O último aumento é junto com ela, tá certo? Agora, eu vou subir três correntinhas. Três. No próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui, no próximo, um aumento. Então, agora, nós vamos trabalhar dois pontos altos e um aumento, tá? Ó, fiz o aumento, agora eu faço um ponto alto. Mais um ponto alto. E agora, o aumento. Tá certo? Nós estamos na um, duas, três, quatro carreiras. Terceira carreira de aumentos, tá? Agora, nós vamos trabalhar nossa quinta carreira, tá? Ela vai ser um ponto alto. É? Um, dois, três, quatro, cinco. É. Dois pontos altos. Três pontos altos. O quarto é aumento. Tem muita gente que não consegue, se eu disser daqui, vai até dez carreiras nessa sequência, repetindo, aumentando um ponto. Entre cada aumento, a cada carreira. A pessoa não consegue subir. Mas é isso, gente. Se vocês se concentrarem, vocês entenderem isso aqui, ó. Que aqui a gente começou com um aumento pra cada ponto. Aqui a gente fez um ponto e um aumento. Um ponto que eu falo é um ponto sozinho. Um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. Aqui já foi dois pontos, o aumento. Aqui nós já estamos em três pontos e o aumento. Se eu disser assim, faça mais quatro carreiras. A próxima vai ser quatro pontos e o aumento. Na outra, cinco pontos e o aumento. Na outra, seis pontos e o aumento. Então, eu recebi uma mensagem grande esses dias lá no canal sobre isso. Que disse que não consegui, que eu não fiz uma carreira por carreira e tal, tal. Mas é isso, gente. É porque assim, é só repetição. Mesmo você que tá iniciando, se você tiver paciência, você vai conseguir, com certeza. É porque tem pessoas que é muito impaciente. Não tem calmaria. E crochê é calmaria, gente. O crochê é pra nós descansar a nossa mente. Claro que é pra nós ganhar dinheiro também, com certeza, né? Quem é que não quer ganhar um dinheirinho? Mas o crochê já é justamente pra nós tirar o estresse do corpo. Então, se você já querer vir na agonia e executar de qualquer jeito, você não vai conseguir, tá? Então, você tem que parar, observar, assiste, assiste de novo. O YouTube é bom por causa disso. Porque fica ali, você assiste quantas vezes você quiser. Né? Então, é isso, gente. Nós estamos na quinta carreira. Eu preciso de... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Preciso de mais uma carreira de pontos altos, tá? Então, como eu falei pra vocês, na minha próxima carreira vai ser quatro pontos e um aumento. Então, eu vou terminar essa carreira aqui de três pontos e um aumento. E vou fazer mais a próxima. Aí, eu volto com vocês. Então, vocês precisam terminar essa e fazer mais uma carreirinha, tá? Quando vocês fizerem as três correntinhas, vocês vão fazer quatro pontos altos e fazer um aumento, ok? Olha ali, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas, tá? Agora... Vou subir aqui, ó. Uma, duas, três correntes. E mais duas de separação. Então, aqui eu faço cinco correntinhas pra iniciar. Enrolo meu ponto, pulo esse primeiro ponto de base e vou no próximo. Continuo pegando apenas a alcinha de trás. Duas correntes novamente. Pulo o pontinho de base e vou no próximo. Duas correntes. Você vai fazer essa repetição aqui até concluir toda essa carreira. Agora, gente, nós vamos finalizar aqui, ó. Na terceira correntinha. Com um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar aqui com mais um pontinho baixíssimo. Mais um pontinho baixíssimo. E eu vou subir uma, duas, três correntinhas pra dar a altura do ponto alto. E mais duas correntinhas de separação. Eu vou enrolar a minha agulha. Eu vou botar assim, ó. Um, dois. No três, eu vou fazer um ponto alto. Faço duas correntinhas de separação. Conto um, dois, no três. Um ponto alto. Você vai fazer essa carreira. E mais uma carreira. Nessa sequência, tá? De um ponto alto. Pula dois pontinhos de base, ó. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Você vai repetir. A gente tá fazendo essa. Você vai fazer mais essa aqui, ó. Tá bom? Tá bom? Concluí aqui as minhas três carreiras, tá? E agora, gente, nós vamos trabalhar... Fazer aqui uma carreira, é, três correntinhas. Na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Em cima desse ponto alto, um ponto alto. E eu estou trabalhando apenas a alcinha de trás. É opcional. Eu gosto assim, mas você não precisa fazer igual eu. Você pode colocar aqui dentro da correntinha. E vai ser essa repetição. Um ponto alto pra cada correntinha. Um ponto alto em cada ponto de base, tá? Então, você vai fazer, é, um ponto alto dessa forma. Em cada correntinha, em cada ponto alto, tá? Meu Deus! Falei demais. Nós iremos trabalhar, assim, duas carreiras. Essas duas carreiras. No meu ponto, eu não fiz aumento, tá? Eu fiz um ponto alto sobre ponto alto nessa segunda carreira também, tá certo? Ó, aqui eu coloquei um ponto alto em cada corrente e sobre cada ponto alto. E aqui nessa segunda também, eu coloquei um ponto alto pra cada ponto alto, ó. Ficou bem abertinho, não ficou encofando nem fechando. Se o ponto de vocês ficar, é, fechando, vocês vão ter que distribuir aumentos aí, de alguma forma. Tipo, faz seis pontos altos, faz um aumento, seis pontos altos, um aumento. Se caso necessite. Se não, vocês podem seguir igual a minha, porque o meu não precisei de pontos, tá? O meu ficou bem abertinho, ó. Então, vamos trabalhar essas duas carreiras. E aí, a gente vai começar a fazer a parte da pérola, tá? Gente, aqui, ó, concluí as duas carreiras, tá? E agora, nós vamos fazer aqui esse acabamento com agulha de tapeceiro, tá bom? A gente vem aqui, ó, naquela terceira correntinha. Pega essas duas alcinhas aqui da frente, tá? Passa aqui pra esse lado. Introduz a agulha aqui no meio do ponto aqui, ó. E passa lá pra trás, ó. Aqui você dá uma ajustadinha pra ficar. Ficar o elozinho igual aqui, ó, tá? Então, a gente vai finalizar dessa forma. Aqui atrás, você vai esconder aqui, ó. Por trás dos pontos, tá? No finalzinho, você dá um pontinho, um pinguinho de cola. Cola pano, cola de silicone, tá? Cola quente nessa hora aqui não fica legal, não. Tá certo? Vamos fazer assim a emenda. Agora, gente, é a hora de começar a utilizar... Nós vamos fazer a parte da pérola. O que que eu fiz? Ó, já coloquei aqui um monte de pérola aqui no meio pra adiantar. Fiz aqui uma bagunça. Pera aí, tá? O que que vocês vão fazer, ó? Vocês vão terminar essa base aqui. Aí, vocês vão pegar a cola pano. Vão colocar aqui, ó, na ponta. Aí, você torce. Coloca bastante, torce. E deixa secar. Pra quê? Pra ficar durinho assim, ó. E aí, você vai só colocando as pérolas aqui, ó. Se a sua pérola for número oito, ela vai entrar com mais facilidade. A minha pérola é número seis. Então, eu achei mais trabalhosa de... Nessa hora aqui de colocar as pérolas, né? Eu achei mais dificuldade. Apesar de não ter feito com a oito. Mas, eu imagino que a oito é melhor pra colocar. Porque o furo é maior. E aí, gente. Também, com essa pérola menor, eu achei aqui o resultado final bem delicado, tá? Então, vou mostrar pra vocês agora. Finalizamos aqui. Fizemos a emenda. Vamos passar pra cá esse erro de pérola. Aí, aqui é assim. Tá aqui, ó. Você, de acordo com o que você vai usando esse ponto aqui, você vai descendo essas pérolas, ó. Vai passando pra trás. E vai usando o fio. Liberando o fio aqui, tá certo? Então, aqui nós vamos cortar a pontinha. Gente, aqui eu não contei. Mas, eu creio que se vocês forem fazer contando, vocês colocam aí umas 300, 350 pérola. Que é melhor vocês colocarem sem dó. Gente, a minha mão tá suja assim, porque eu tava fazendo adesivo, tá? Vou mostrar aqui, ó. A cartelona que eu tô fazendo, tanto que tá ficando bonito. Tá? Aí, voltando aqui ao assunto, vocês, se vocês, é... Coloquem pérola sem dó no cordão, pra depois vocês não ter que fazer emenda, tá? E agora, nós vamos começar a usar a nossa pérola. Vamos fazer assim. Fazer a laçada inicial. E agora, nós vamos trabalhar o lado avesso do nosso crochê, tá? Vamos trabalhar o lado avesso. Vem aqui, ó, da emenda. Eu vou introduzir aqui o meu fio. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou deixar essa pontinha aqui, ó, pra marcar onde eu comecei. Eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu venho aqui com a minha pérola, ó. E eu vou fazer o próximo ponto, já prendendo a pérola. Gente, ó, eu que tenho o ponto muito apertado, eu tive que fazer essa sequência aqui de ponto. Porque é um ponto com pérola e um ponto sem pérola. Então, eu tive que soltar bastante aqui o meu ponto. Não dá pra fazer um ponto apertado. Porque quando eu terminava de fazer a quarta carreira de pérola, a peça tava ficando fechada. Aí, eu fiz um ponto baixo sem pérola, ó. Fiz um com pérola, fiz um sem pérola. Agora, eu vou fazer um com pérola, ó. Você vai lá. Se você tiver o ponto apertado igual o meu, você não puxa apertado. Puxa bem solto aqui o ponto. Agora, um ponto sem pérola. O mais, assim, eu tive essa dificuldade na questão do meu ponto ser apertado, né? Eu deixo as pérolas assim, no meio da estrada, ó. E vai deixando aí do jeito que você se adequar melhor. Você que ainda não fez, né? Porque eu sei que tem muita gente que já fez. Essa é a primeira vez que eu tô fazendo. Então, eu fiz um ponto sem pérola. Agora, eu vou fazer um ponto com pérola. Bem solto aqui o fio, ó. Agora, um ponto sem pérola. Gente, outra coisa que vocês vão fazendo e vão observando. Porque a coisa mais fácil que tem é você errar essa questão aqui, ó. Você fazer duas pérolas bem pertinho uma da outra, sem fazer um ponto entre elas. Ixi, demais! Eu tive que desmanchar algumas vezes. Quando eu terminava a carreira, eu olhava pra trás, tinha duas pérolas em cima da outra. Então, eu fiz um pontinho com pérola. Agora, um pontinho sem pérola. Um pontinho com pérola. Gente, aqui vocês podem fazer esse trabalho colorido, com as pérolas coloridas. Vi muitas fotos no Instagram com pérola colorida. Fica, assim, esplêndido. Fica muito lindo esse trabalho. Então, gente, essa aqui vai ser a repetição, tá? Ó, como é que fica bonito. Bem uniforme, bem bonito. Então, nós vamos trabalhar toda essa carreira dessa forma. E eu volto mostrando pra vocês. Foi sem pérola, agora com pérola. Eu volto mostrando pra vocês, ó. Fazendo a emendinha da carreira, tá bom? Ó. Agora, um sem pérola. E um com pérola. Deixa a pérola bem próxima aqui, ó. Bem pertinho. Mas não aperta. Faz soltinho aqui esse ponto. Pelo menos no meu ponto eu tive que frouxar a rédea mesmo, porque senão não ia prestar, não. Então, vocês concluem a carreira de vocês, que eu vou concluir a minha. Eu volto aqui na emenda. Olha só, gente. Eu finalizei aqui toda a carreira, ó. Tenho que conferir direitinho se as pérolas não tá... Não tem nem uma grudadinha na outra. Todas estão com espaço, né? Eu coloquei minha última pérola, tá? E aqui, o ponto que vai dividir essa... Oh, perdão. O ponto que vai dividir essa última pérola é o ponto baixo que a gente começou, tá? Então, nós vamos fechar naquele pontinho baixo. Amiga, vem aqui. Mais, gente. Nesse ponto baixo aqui, esse nozinho tem que ir pra baixo. Com um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Aí, eu vou subir aqui, ó. Uma correntinha pra dar altura. Eu vou caminhar aqui, ó, pra esse próximo ponto. Com um ponto baixo. Agora, o meu próximo ponto vai ser com pérola. Próximo ponto. Ponto baixo sem pérola. Ó, tá vendo? Elas têm que ficar assim, ó. Na diagonal. Por isso que você começa com a correntinha e caminha um pontinho pra frente. É importante sempre se atentar aqui, ó. Na emenda. Porque elas sempre vão ter que ficar intercaladas, ó. Tipo assim, uma fica no meio da outra pro resultado final ser... Elas na diagonal. Então, aqui eu fiz ponto baixo. Agora, eu ponto com pérola, né? Eu deixo elas meio assim, gente. No meio da estrada, assim, ó. No meio do fio. E aí, eu vou caminhando, vou pegando elas, ó. Agora, é com pérola. Gente, dessa forma, nós iremos trabalhar... Eu trabalhei aqui quatro carreiras no meio. Vocês vão trabalhar aí da forma que vocês acharem. Que vocês querem... Às vezes, vocês querem três carreiras com pérolas. Seis. Ó, o que que agora? Vira. Uma maravilha. Mas dá tudo certo no final. Ó. Tá vendo, ó, como é que ela fica intercalada? Então, gente, nós vamos fazer essa repetiçãozinha aqui. Por mais... Terminando essa carreira, a gente vai fazer mais uma, duas carreiras. Vou fazer quatro carreiras. Ó. Quatro carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro. Toda vez que chegar na parte da emenda, você vai fazer da forma que eu ensinei. Eu estou, assim, em caso de amor com essa peça. Tá? Toda vez que chegar aqui na emendinha, você vai fazer da forma que eu ensinei. É... Você vai repetir por mais duas vezes. Quando a gente finalizar aqui... Eu vou voltar mostrando pra vocês... Já o nosso biquinho de acabamento, tá bom? Olha só, gente. Finalizei aqui a carreira de pérola. Finalizei aqui, ó. Então, eu fiz quatro carreiras, certo? Ó. Aqui na emenda, vai... Não tem jeito, assim. Não achei um jeito, assim. Você olha, assim, não... Pelo menos eu que faço, eu vejo um pouquinho de diferença, né? Mas, eu não encontrei outra forma. Então, eu finalizei aqui a minha carreira, né? E o que que acontece? Eu ainda fiquei com esse tanto de pérola aqui no fio. E eu vou, então, cortar o fio. Porque eu vou voltar a trabalhar do lado certo do crochê. E também, ficou essas pérolas aqui. Porque eu poderia, se não tivesse sobrado nenhuma pérola, que é difícil, porque... Eu não contei, não. Não tenho paciência pra contar o tanto de pérola, não. Aí, eu poderia só virar aqui, ó, a peça. Porque agora, nós vamos trabalhar uma carreira de ponto... De ponto baixo, né? Eu poderia só virar aqui a pérola, fazer aqui um pontinho baixo, ó. E continuar fazendo pontos baixos aqui por toda a carreira, ó. Mas, como tem essas pérolas, eu vou aproveitar e vou cortar aqui e fazer um arremate, tá? Você pode, aí, arrematar o seu fio, esconder ele aqui por baixo dos pontos e colocar uma pinguinha de cola, tá? Aí, eu vou tirar minhas pérolas. Agora, minha gente, vamos continuar. Vamos continuar aqui, vamos fazer... Eu não vou fazer laçada inicial, não, porque eu não quero nozinho aqui. Então, eu vou pegar aqui, mais ou menos aqui onde a gente parou. Vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Vou deixar uma pontinha aqui, bem grande. E vou puxar o fio aqui pra frente. Vou fazer aqui uma correntinha. E agora, eu vou trabalhar pontos baixos. Gente, ó. Aqui, eu continuei fazendo o meu ponto, assim, meio soltinho, tá? Eu não apertei ele. O meu ponto não é um ponto apertado. Ele é um ponto justo, sabe? Eu faço um ponto bem, assim, justo. E aí, aqui nessa peça, pra mim, me adequar a essa peça, as pérolas... Porque eu acho, assim, que essas pérolas aqui são número 6. Então, como eu fiz bem apertado a primeira vez que eu fiz... Aí, quando terminou aqui, a peça, ele fechou, né? Não ficou legal. Aí, eu achei essa forma aqui, ó. De fazer os pontos aqui, ó. Suave aqui, ó. Sem apertar muito o fio. E aí, eu vou fazer essa carreirinha aqui sem nem aumento, sem diminuição. Só ponto baixo. Todos os espacinhos aqui, vocês vão colocar ponto baixo, tá? E eu já tô escondendo aqui aquela pontinha, ó. Que já fica o acabamento aqui, ó. Tá certo? Então, eu vou fazer aqui toda a minha volta com pontos baixos, tá? Ó. Tá certo? Toda a minha volta. Desse jeito aqui, ó. Então, você conclua a sua carreira e eu volto com vocês pra gente fazer nossa penúltima carreirinha de bico. Concluí aqui toda a minha carreira, gente. De pontos baixos, ó. Agora, nós vamos finalizar aqui... Naquela correntinha que a gente iniciou, tá? Um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha... Que é a altura de um ponto baixo. E vou enrolar o meu fio. Eu vou pular esse ponto aqui e vou trabalhar esse ponto aqui, ó. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis. Pulo o pontinho de base e vou aqui no próximo. Faço um pontinho baixo. Pulo o pontinho de base e vou no próximo. Faço seis pontos. Então, nós vamos fazer isso aqui até completar nossa carreirinha bem bonitinha. E depois, quem quiser fazer idêntico o meio, vamos trabalhar com o nosso fio em canto dourado, né? Aquela carreirinha de pontos baixíssimo, trabalhadas aqui. Pra dar aquele toque final na peça. Então, você vai fazer isso, ó. Seis pontos altos, pulo um ponto de baixo, prende com ponto baixo. Pulo um ponto de baixo, faz seis pontos altos. Vamos ficar... Vamos ficar com esse resultado aqui, tá? Aí, depois a gente vai vir trabalhar esse acabamento aqui, ó. Tá bom? Concluir aqui toda a carreira, meus lindosinhas, lindinhas, queridas. Aqui, ó. Não me sobrou nem um pontinho pra me pular aqui. Mas eu vou finalizar aqui, ó. No pezinho daquele ponto, daquela correntinha que a gente iniciou. Vamos fazer aqui um pontinho baixíssimo. Aliás, não minto, minto, minto. Aqui, nós vamos finalizar com aquele acabamento da agulha de tapeceiro. Porque a gente vai vir com aquela carreira de acabamento e a gente precisa trabalhar aqui. Vai ficar bem, bem bonito. Assim, as emendas de suplá, se você tiver preferência por fazer sempre com a agulha de tapeceiro, fica melhor o acabamento, tá? Ó, então, eu vou finalizar aqui, ó. Vou usar bem o pezinho aqui da cor do ponto. Eu tinha que terminar... Não, gente, eu preciso finalizar é aqui, no ponto baixo. Porque tem que baixar ele aqui. Ave Maria, eu tô cheia de confusão hoje, né? Mas isso aqui faz parte. Eu não vou cortar, não. Vou editar e vou deixar desse jeito. Pra vocês verem a minha realidade. Aí, eu passei aqui por trás das correntinhas, ó. E eu vou introduzir minha agulha aqui. E eu vou empurrar aqui, ó, lá pra trás. Aí, vai ficar assim, tá? Aqui atrás, a gente vai esconder aqui a pontinha por trás desses pontos aqui, ó. Passar mais atrás aqui desse outro aqui também. Gente, vocês vão passando aqui até onde vocês quiserem passar. Coloca um pinguinho de cola, tá? Aqui, o meu, deu 36 motivosinho aqui. Mas, o de vocês, não necessariamente precisa ficar, hein? Se ficar com 37, o importante é que todas as peças fiquem do mesmo tamanho, tá certo? Gente, eu tô... Deixa eu passar aqui no restinho de fio dourado, ó. Um restinho mesmo. Já era um restinho, eu fiz um. E eu vou rezar que esse aqui dê pra fazer... Essa... Essa carreirinha aqui de ponto baixíssimo, tá? Deste jeito. Então, eu vou começar aqui, ó. Próxima aqui da emenda, onde eu iniciei. Vou introduzir minha agulha aqui, pegando na alcinha de trás. Vou deixar uma pontinha aqui, ó. Pra mim fazer acabamento depois. Aí, eu puxo aqui, ó. Uma laçadinha, viu? No próximo ponto da frente, ó. Ponto baixíssimo. No próximo... Daquele que vocês já sabem, eu já fiz, acho que, uns dois acabamentos aqui no grupo, no... Tem aula já aqui no canal desse acabamento, tá? Aqui no pontinho baixo também, você vai trabalhar, tá? Você não vai pular ele, não. Você vai fazer em todos os pontos. Nos altos e nos baixos, pontos baixíssimo. Contornando a peça toda, tá? Vocês vão trabalhar dessa forma... Até concluir a carreira, tá bom? Finalizei aqui, gente, toda a minha carreirinha no contorno. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer aqui nessa partezinha do final. Já cortei aqui o meu fio, ó. Aí, você vai passar aqui na agulha de tapeceiro. Aí, você vem aqui, ó. Nós vamos passar aqui, ó. Nessas duas... Alcinhas aqui, ó. Do começo. Vamos passar pra cá. Passei pra cá. Agora, eu vou vir aqui, ó. Eu tenho um ladinho do elo. E agora, eu vou vir aqui tendo essa correntinha. Vou jogar lá pra trás, ó. E eu vou fazer o outro elo da minha correntinha. E aqui vai ficar assim, ó. Tá vendo? A continuação... Da... Da carreira, tá? Ó. Aí, aqui atrás... Nós vamos aqui, ó. Passar assim por baixo, ó. Tentar esconder aqui. Que é bem complicadinho pra não ficar aparecendo esse fio dourado, ó. Você tenta começar ele onde você fez a emenda do verde. Pra quando você jogar aqui, ó. Ele fica tipo por baixo do verde, sabe? Por baixo, ele não vai aparecer. A mesma coisa a gente vai fazer com essa outra perninha. Aí, aqui, ó. Pra você completar esse elozinho aqui, ó. Você vem aqui, ó. Porque se você já jogar daqui pra frente, fica esse espacinho aqui, ó. Aqui, você vem aqui, ó. E joga pelo mesmo lugar onde você jogou a primeira, ó. Que ela vai ficar aqui por baixo, escondidinha. Tantos como a areia da praia. Gente, esse hino é bonito, né? Tantos como a areia do mar. Olha só. Aí, vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Aí, a emenda vai ficar assim, ó. E aqui atrás vai ficar assim. E aqui, a gente vai cortar, ó. Você vai cortar aqui. Vai dar um pinguinho de cola. Aí, aqui, gente. Nós vamos pegar a nossa cola pano. E vamos dar um pinguinho de cola. Foi muito, né? Mas, não tem nada não. Porque a gente pode fazer assim, ó. Onde a gente passou o fio dourado, você pode passar aqui. Porque depois que você seca essa cola aqui, ela fica transparente. Depois que ela seca, tá? Então, é isso. Olha só a lindeza. Depois de finalizar todo esse processo, gente. Aí, é a hora de eu usar a minha etiqueta. Essa aqui é uma etiqueta de acrílico, tá? Aí, ela vem assim, ó. Você olha assim pra ela assim. Poxa, que etiqueta sem graça e tal. É porque as peças de acrílico, ela vem com uma proteção. Aí, ó. Quando você tira. Olha o brilho que dá na peça. Aí, como é etiqueta de acrílico, eu indico pra vocês usarem peças assim. Suplá, que são peças delicadas, que vai ser lavada à mão e tal. Pra tapete, eu não gosto de usar ela não. Porque muita gente vai bater na máquina. Eu acho que não é legal bater na máquina. E também a minha tagzinha, que é pra ficar show de bola. Minha peça personalizada, né, gente? Ó. Essa aqui já tá prontinha. Fica assim, ó. Quando chega na cada cliente essa peça com essa etiqueta. Essa tag. Aí, se a amiga dela perguntar assim. Quem fez pra ti? Ah, foi crochê danando. Show lá no Instagram. Engraçar a crochê danando. Se ela já tiver jogada a etiquetinha fora. Se ela não tiver jogada. Aí, ela mandou aqui, ó. O zap dela aqui. Tá? Entendeu? Essas etiquetas aqui, vocês conseguem fazer com a arte laser, tá? Eu deixei aqui na descrição do vídeo. E essa tag com a gráfica Ipiranga, tá bom? E até a nossa próxima aula. Que Deus proteja cada um de vocês. E não poderia deixar de falar desse tal, desse vírus aí. Obedeçam as instruções. Obedeçam as instruções. Fiquem em casa. Tentem evitar ir para aglomerações de pessoas. E que Deus nos proteja, né? E nos cubra com seu sangue. Nos livrando de todo o mal. Amém? Amém. Amém.